Aproveitar e mandar um abraço para a galera do Grupo Biriba, nosso parceiro aqui no Jogo Aberto Goiás. E tivemos neste último final de semana a prova da Estocar, a quinta etapa, a sexta etapa do campeonato da Estocar no Autódromo Internacional de Goiânia. E há uma possibilidade da gente ter uma nova etapa da Estocar ainda neste ano. Isso porque a corrida do dia 24 de novembro, que está marcada para Brasília, ela ainda não é certa. Porque o Autódromo de Brasília está em obras, ou melhor, deveria estar em obras, está parada a obra para o novo piso, o novo asfalto do Autódromo de Brasília. E não acontecendo no dia 24 de novembro lá, a corrida então viria para Goiânia. O Autódromo, que ainda vai receber nos seus 50 anos, no ano dos seus 50 anos, mais uma etapa da Moto Velocidade, com total parceria aqui da TV Sucesso. E também em dezembro, uma grande festa no encerramento da Copa Truck e a TV Sucesso vai estar presente. Já que a gente está falando de velocidade, Tandara, vamos falar da Fórmula 1, que você também curte. Aqui na TV Sucesso Band, tivemos o anúncio oficial ontem do Carlos Sainz. O Carlos Sainz, que hoje ele é piloto da Ferrari, ele que é filho do Carlos Sainz, que é bicampeão mundial de rali, tem três pódios nesta temporada, 29 anos de idade, ele sai da Ferrari para dar lugar para o Lewis Hamilton. O heptacampeão chega no próximo ano e o Carlos Sainz assinou com a equipe Williams. Ficou a interrogação para onde ia o Carlos Sainz, então ele vai para Williams, enquanto que o Lewis Hamilton vai chegar na equipe Ferrari no próximo ano e tem tudo para ser a grande atração no próximo ano, a Ferrari com o Lewis Hamilton. E o Lewis Hamilton vai chegar na equipe da Ferrari e não vai ser para brincadeira não. Ele vai chegar realmente para disputar o título, o Hamilton, que venceu a prova de espaço Francochan e chegou a sua segunda vitória nesta temporada. Bom, Dandara está na hora, vamos embora, vem aí o Band Cidade aqui em Goiânia para boa parte do nosso estado de Goiás com o Paulo Carneiro e lá em Rio Verde. Em Rio Verde você vai ficar na companhia do Romulo César, que vai apresentar o Band Cidade Interior. O jogo aberto fica por aqui, a gente volta amanhã a partir do meio-dia. Forte abraço para você e cuide-se bem!